Seu Filho Amado Amor eu Em meu lugar Amado sofreu Por meus pecados Mas ressurgiu E se voltou Meu Pai está Porque Ele vive Posso crer no ar Melhor Porque enfim Demor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está Está Nas mãos Meu Jesus Que vivo Que vivo Está Amor 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 Na glória do meu Jesus Que vivo está Que me vive Posso crer em uma vida Porque me vive Que morreu a você Que a minha vida Está nas mãos Meu Jesus Se fez mal Mas eu pensei Que a minha vida Está nas mãos Meu Jesus Que vivo está 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 A vida E a minha vida é só nós.